Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou o cego. Sejam bem-vindos ao meu canal O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando algumas curiosidades sobre o meio do rádio. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final e deem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, o rádio tem muitas curiosidades durante toda a sua história. E como durante a história do rádio minha mãe gostou muito, a gente nos bastidores conversando sentimos que dava pra fazer outro vídeo com as curiosidades do rádio, que aí ficaria uma coisa muito mais direcionada. E a primeira curiosidade que eu trago pra vocês é sobre a primeira transmissão de rádio, de uma partida de futebol pelo rádio. Essa transmissão ocorreu em 1932, entre as seleções de São Paulo e Paraná. Aquele campeonato de seleções que eu já falei aqui em alguns vídeos. Aprofundo um pouco mais no vídeo que fala sobre a história da Libertadores. É só vocês, depois que assistirem esse vídeo, irem assistir ele lá. Antes disso, o que acontecia eram boletins e não transmissões de futebol, do jogo inteiro. Pra essa primeira transmissão, o narrador foi Nicolau Tuma, da Rádio Educativa. Ele, antes de ir pra transmissão, foi no vestiário decorar a fisionomia e tudo que ele conseguisse de todos os jogadores. Porque não havia número nas camisas dos jogadores. Mesmo? Que luto que foi pra esse narrador então, hein? Pois é, pois é. Inclusive, em algumas partidas internacionais, alguns narradores faziam umas gambiarras assim, muito grandes. Antes tinha um que dizia que quando não conseguia saber como ele jogava, quando era um jogador desconhecido, ele falava o jogador do Vasco, que era sempre o seu adversário imaginário. Porque não dava pra saber como tem hoje. Que tem a numeração ainda, que às vezes é nível precário, principalmente pros narradores que estão no estádio. Porque não pensem vocês que as cabines e os locais de transmissão são confortáveis não, nem sempre. O Maracanã, por exemplo, pelo que eu ouvi de alguns radialistas, as cabines ficam muito longe do campo. Quase não dá pra ver as camisas dos jogadores. Então, até hoje, ainda esse problema persiste um pouco. Então, imagina naquela época. Por isso que ele fez isso. Quando ele iniciou a transmissão, ele inicialmente contou as regras do futebol. E aí começou a transmissão. Seu objetivo era narrar o mais detalhadamente possível, para que o ouvinte pudesse saber. Onde está a bola, aonde que o jogador está, quantos jogadores estão marcando esse fulano. E assim por diante. Detais que pra gente, que somos cegos, fazem muita falta. Porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui. Não dá pros narradores, pelo menos hoje, ficar. Fulano tem marcando fulano, tem marcando fulano. Até isso, já aconteceu uns 5 gols e ele ainda está explicando uma única jogada. Então, acaba que faz muita diferença. Além disso, ele era marcante. Porque ele conseguia falar 100 palavras em um minuto. Que ajudava bastante ele a conseguir dar esse grande número de detalhes para o público em geral. A segunda curiosidade é como se fosse uma extensão da primeira. Porque algumas dificuldades aconteciam. Como, por exemplo, o fato da torcida estar altíssima. E como naquela época não existia meios como tem hoje. De afastar o microfone da torcida e coisas parecidas. O que aconteceu era que na hora do gol, acabava que o narrador não conseguia gritar direito. Para a voz sair no rádio normalmente. Por conta do barulho da torcida. Foi Ari Barroso que revolucionou um pouco essa história. Quando ele comprou uma gaitinha numa loja de brinquedos. E sempre que era gol, ele tocava essa gaitinha. Algo assim, engraçado, eu diria. Uma gaitinha, um barulho de viola e a vibração, não pensou? Pois é, pois é, imagina. Vamos agora dar um salto lá para a Copa de 70. Em 1970, várias emissoras do Brasil queriam transmitir o evento na íntegra. Mas havia um pequeno problema. O México não dispunha de locais e de estações de rádio. Para que houvesse esse número enorme de rádios lá no local. Mas a solução encontrada pelo governo brasileiro foi o que? Foi fazer o comando radiofônico da Copa. Esse comando que também se aplica à televisão. Era um grupo de 3 a 4 rádios que se revezavam nas transmissões. Além disso, todos os comentaristas, narradores e repórteres dessas rádios. Participavam também desse pool de emissoras. Que é um grupo de emissoras. Um exemplo para vocês. No Rio de Janeiro, foi formado o pool entre Rádio Globo, Rádio Nacional... Como é que é um pool? É, pool. Que é um grupo de emissoras. Ah, sim. Um grupo de emissoras unidas. Foi formado um pool de emissoras. A Rádio Globo, a Rádio Nacional, a Rádio Gaúcha. Além de várias emissoras pelo Brasil que repetiam esse sinal. Pela Rádio Globo, participavam Valdir Amaral, Luiz Viana, comentarista de arbitragem. Já pela Rádio Nacional, participavam Jorge Cori, um repórter de campo. E pela Gaúcha, participava Willy Gonser. Já no caso da TV, o que foi feito foi assim que emissoras do Brasil, Globo, Tupi, Record e Bandeirantes e Manchete se uniram para poder transmitir o Tonino. Também nesse comando da Copa. O que era feito era um sorteio antes de começar as partidas. E aí iria definir qual dos integrantes de cada emissora iria participar durante a transmissão. Além disso, cada narrador de cada emissora, já falando no caso específico do rádio, narrava 30 minutos. Portanto, Jorge Cori narrava 30 minutos, Valdir Amaral outros 30 e assim sucessivamente. Para que todos pudessem narrar um pedaço do jogo. Vamos aqui. Vamos aqui. A criação das emissoras segmentadas. Isso aconteceu mais ou menos por volta dos anos 1990. Porque antes, dizem, não havia esse tipo de segmentação. O que acontecia era que a maioria das rádios fazia o seguinte. Eu tinha, por exemplo, o show do Antônio Carlos na Rádio Globo. Que misturava esporte, notícia, fofoca, música. Além de outras informações. Portanto, era todo num único programa. Era raro ter um programa somente para um nicho específico. Tinha rádios com um nicho específico? Tinha. Mas eram raras. No caso, a segmentação ocorreu em 1991. Com a primeira rádio voltada somente para a notícia. A Central Brasileira de Notícias. Depois, em 2005, foi criada outra rádio. Também muito segmentada. Sendo que já havia sido... Demorada essa evolução do rádio? Não, não é bem demorada. É porque eu estou considerando os pontos mais importantes. Porque já tinha outras emissoras mais segmentadas. Já havia uma segmentação muito maior. Principalmente por conta do rádio em rede. Que também é muito hoje presente nos meios de comunicação. Porque antes, o que havia... Não havia grandes rádios, por exemplo, no interior. Para você ouvir uma rádio Globo da Vida no interior. Você precisava esperar da noite. E para poder sintonizar uma emissora. A sintonia era difícil mesmo. Muito difícil. Até algum engenheiro pode explicar aí nos comentários. Por que será que à noite a sintonia se torna mais fácil? Eis a questão. Mas o fato é que não havia tantas emissoras de qualidade no interior. Que nem existe. Que nem existe hoje. Porque o que existe hoje é um sistema de concessão. Que nem eu já falei no outro vídeo. Portanto, temos as afiliadas das emissoras. As afiliadas nada mais são do que emissoras independentes. Que não são próprias de uma emissora. Por exemplo, não são próprias da CBN. Mas que se unem à CBN para poder transmitir a programação. Essas afiliadas, obrigatoriamente, tem que ter um espaço de programação local. O que geralmente as cintas fazem é reservar o espaço para todas as emissoras. Tanto para as emissoras próprias, tanto para as afiliadas. E vocês ficam pensando. Mas por que não pode ter emissoras próprias da CBN por todo o Brasil? E também de qualquer outra emissora. Isso vale tanto para a rádio, tanto para a TV. Porque senão, isso iria se constituir monopólio. Isso, de acordo com a lei das concessões, é totalmente errado. Vixe, ainda tem esse negócio de lei de concessão. Sim, que é uma lei que indica todos os parâmetros. Todas as burocracias que é preciso um... Na verdade, tudo precisa de lei, né? Porque senão, ainda mais no nosso país. Que as pessoas já bagunçam. Sim. Já é bagunçada de natureza. E como tem o pensamento de que as ondas de rádio são espaço público. Não dá para ser feito esse oba-oba. São de propriedade do Estado. O Estado cede uma determinada frequência. Para que alguma emissora possa atuar ali. Por isso que se chama concessão. Porque é concedido para que aquele concessionário possa atuar ali. E aí tem uma série de burocracias. Tem que ter um monte de coisa para conseguir uma concessão. E é isso que acontece. Hoje, dá para ouvir a CBN em vários locais. Anos impensáveis. Por conta das afiliadas, por exemplo. É assim que funciona. Outra curiosidade. O programa esportivo. Que já está há mais tempo no ar. Estamos falando do Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Que está no ar desde 1971. Inicialmente, o Sala de Redação constituía três horas de duração. Sendo a primeira hora reservada somente para a leitura das notícias. Notícias em geral. Que rádio que é esse aí? A Gaúcha. A Gaúcha. Que é do grupo RBS. Que é uma rádio muito boa. Recomendo que vocês ouçam. Principalmente na área esportiva. No caso dos deficientes visuais. Tem um grupo de detalhes. Tem um debate muito bom. Não estou recebendo publicidade de ninguém. De ninguém aqui. Você está dando sua opinião de uma boa rádio. Isso. Justamente. Pois é. A primeira hora do programa. Constituía somente nisso. Na leitura de notícias. Na chamada de entrevistados. Essa hora ficou para o chamado geral. Primeira edição. Que está há muito tempo na Rádio Gaúcha. Na segunda hora. Constituía a leitura das manchetes esportivas. Nesse caso virou esportes ao meio dia. E a terceira hora. Que é o próprio salário de redação que continuou. Que é a parte dos debates esportivos em si. E não a partir da seleitura e tudo mais. Na verdade naquela época então. Era mais. A rádio era mais virável. Para esportes ou não? Não, não. Tinha uma grande variedade de programação. Por exemplo. Num programa geralmente. O que fazia era botar o nome dos próprios comunicadores. Por exemplo. Show do Antônio Carlos. Show do Francisco Barbosa. No caso de Rio e São Paulo. Isso foi feito muito no Rio e em São Paulo. Nesses programas se tinha música. Se tinha notícias em geral. Se tinha debate. Se tinha esporte em si. E era uma variedade. Se não havia essa segmentação. Que nem eu falei anteriormente. Vamos aqui seguir. Uma rádio que só fala de futebol 24 horas. Na verdade tivemos duas. A primeira no Brasil foi criada em 2012. Que foi a Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes ficava no ar. Com programação mesmo. Das 6 até as 22 horas. E mais acabou fechando em 2017. A Bradesco Esportes tinha uma rádio. No Rio de Janeiro e em São Paulo. Sendo que somente dois programas. Eram transmitidos em rede. Pro Rio de Janeiro. Boa parte da programação. Era totalmente local. Além disso. Tinha vários comentários. Da band e do grupo em si. Que participava também. Não tinha uma equipe própria. Totalmente própria em si. Depois. Nesse mesmo ano. Foi criada a rádio Grenal. Que fala de futebol 24 horas. O Sul saiu na frente, né? Não. É. É. Dá pra se dizer. Porque ainda mantém essa rádio. Então. Então dá pra se dizer. Não. Naquela época o Sul saiu na frente, né? Mas é porque essas duas rádios foram criadas no mesmo ano. Mas eu acabei colocando. Primeiramente. A Bradesco Esportes. Porque acabou fechando. E depois eu decidi colocar a Grenal. A Grenal fala de futebol 24 horas. Com comunicadores ao vivo. Às 24 horas do dia. Além disso. Fala somente de Grenal. Praticamente. Dá pra se dizer. Que 60, 70% da programação. É só falando sobre Grêmio e Inter. É um espaço pra falar sobre o Flamengo. Sobre o resto dos times. Ah. Mas mais como informação casual. É porque. Como a rádio Grenal é do Rio Grande e do Sul. Há essa coisa de falar mais sobre Grêmio e Inter. Mas aí não fica chato uma rádio assim? Não. É 24 horas ouvindo só daquilo dos dois times? Então. Vai muito do debate. Vai muito de como você fala. Vai muito de como é feito essa questão. Por exemplo. Um vídeo que eu conto a história do NVDA. Com aquela coisa engessada. Só contando a história. Sem a sua participação. Fica muito chato. Mas já um vídeo. Que é. Quando tem a sua participação. Tem esse dinamismo. Já não fica. Então vai muito do debate. Vai muito de como é feito tudo isso. Da dinâmica, né? Sim. Sim. Vamos aqui seguir. Ainda falando sobre futebol. Temos algo que é feito constantemente. O famoso off-tube. Isso não é feito só no futebol, não. É feito também em outros eventos. Off-tube nada mais é do que a transmissão de algum evento. Seja ele esportivo ou não. Sem o narrador. Sem a equipe estar lá no local. Ou às vezes é. Mas a pandemia o pau que rolou foi isso aí então, hein? Sim. Sim. É o pau que rolou. Às vezes. Esse off-tube foi a partir de quando? Esse off-tube começou a ocorrer a partir dos anos 2000. Quando começou a ter canal fechado. Quando começou a ter a tecnologia. Porque aí as aulas começaram a perceber que não havia necessidade de levar pessoal pra lá. De levar um pessoal pro estádio. De fazer uma grande infraestrutura. Porque pra você poder fazer uma transmissão precisa de uma grande infraestrutura. Agora imagina o seguinte. Você tem que viajar. Você tem que ir, por exemplo, do Rio pra Quito. É uma trabalheira só. Então pra que fazer isso na visão das rádios? Sendo que tem a TV. É uma economia, é isso mesmo. Sendo que tem a TV. É muito mais fácil. Mas isso acaba, querendo ou não, enfraquecendo sim a qualidade da transmissão. Porque quando você tá vendo o jogo pela TV. Você depende exclusivamente do que a TV mostra. Então você não vai conseguir ter acesso, por exemplo. A uma reação do técnico. Caso isso não seja mostrado. Você não poderá ter acesso a, por exemplo. Como que o árbitro tá se portando em campo. Um monte de coisa. Tanto é que quando tem um lance polêmico. Que tá sendo feito via off-tube. Fica muito mais prejudicado essa parte. O árbitro vai inovar. O árbitro faz isso. Então acaba prejudicando muito a qualidade da transmissão. Mas pra não perder ouvintes. Eles negam que estão fazendo off-tube. Ou pelo menos tentam. Porque quem é mais atento consegue perceber tranquilamente. Consegue? Consigo. Quando não estava no sinal de pandemia. Na maioria das vezes eu conseguia perceber. Porque sempre tem um comentarista. Sempre tem um plantarista que fica no estúdio. E aí, quando vai ter a atualização do placar de algum jogo. Volta pro plantonista. Então sempre acaba meio que ficando mais aquela coisa. Como se não tivesse torcida. Já quando volta pro narrador. Dá pra ter aquela sensação de que tem torcida. Dá pra perceber essa questão. Não é todo mundo que tem essa tensão de observar. De perceber essas coisas não. Dá pra perceber. Às vezes eu acho que vocês que não tem a visão. Acaba que se concentra mais. Sim. A gente fica muito mais atento. Mais atento. Essa percepção. Pronto. Sim. Tanto é que eu falo aqui pro meu pai. Vais vezes. Pai Luiz Roberto da Globo. Tá transmitindo. De sua casa. Não tá transmitindo nem do estúdio. Porque dá pra perceber. Caramba. Na própria casa dele? Sim. Dá pra ver. No cenário de pandemia. Algumas rádios. Algumas rádios. O cenário de pandemia é o chamado novo normal. Sim. Sim. Só no cenário de pandemia que não deu pra perceber. Por quê? Porque aí fica. Quando vai passar de um pro outro. Fica como se fosse crecheado. Então não dá pra perceber. Porque sempre que tá no estádio. Fica querendo um abafamentozinho. Então dá pra perceber. Já no cenário de pandemia não. Além disso. Algumas rádios. Botam algum somzinho de torcida. Botam um técnico gritando. E aí acaba que não dá pra perceber de qualquer forma. Ou botam o próprio operador de áudio lá no estádio. Portanto é um pouco difícil às vezes perceber. Mas que dá pra perceber sim. Sempre também os repórteres, narradores acabam vazando isso. Porque eles falam que nem um começo. Mas ninguém nem percebe. Ninguém nem se atenta pra isso não. Mas acaba vazando. A pessoa mal, mal, presta atenção no que o cara tá na ranga ali do jogo. Porque eu consigo saber. Que nem o comentário disse um dia. Nós estamos recebendo uma imagem aqui da Ilha do Retiro. Ou o repórter. Mas passa batido, Luiz Eduardo. Passa. Muitas vezes, por exemplo, a gente que enxerga, muitas vezes a gente tá em frente à TV, assistindo alguma coisa. E aí alguém vem perguntando assim, mas o que que passou aí, por exemplo, a notícia no jornal. Aí fala assim, mas o que que você tava passando aí? Aí você, oi? Você tá na frente da TV, tá assistindo e tá ouvindo. Mas não tá conectado naquele livro. Pois é, pois é. Tá desatento. Isso é. Vamos seguir aqui. Já imaginou uma rádio, pessoal? Que fica. É o Observatório Nacional. Seis horas, cinquenta e oito minutos, zero segundos. Você sabia que o nosso corpo humano tem mais de cem mil quilômetros de ver? Nós estamos falando da rádio relógio. E faz sentido esse nome. Porque a rádio foi criada justamente pra ficar informando as horas. Ela foi criada em 1956. E quando naquela época não tinha despertador, muitas pessoas ficavam ouvindo essa rádio. Tanto é que usavam essa rádio como despertador. Meu pai do céu, socorro. Pior que sim. O quê? Sim. Pior que sim. Tanto é que quando ia levar alguém pra escola, ficava mostrando pra criança que a criança já estava atrasada somente por isso. Somente por essa contagem de minutos. Algumas pessoas, inclusive um detalhe curioso, é que as pessoas pensavam que essa mulher ficava confinada na emissora. Não ficava falando os minutos e os segundos totalmente ali na emissora. sem poder ir no banheiro, sem nada. Isso já foi desmentindo. E era só uma mulher. Só uma mulher. Ô coitada. O que não faz nenhum sentido. Porque imagina, como que você vai ficar lá falando todo o tempo, não dá pra ir. Você acaba morrendo. Por que que ainda não dá pra comer em um minuto? Não dá pra sair no banheiro em um minuto. Não, mas peraí. Ela falava de quanto, quanto tempo? Minuto em minuto. Meu Deus do céu. Quem que aguentava isso? Pior que tinha. Até que tem gente que sente falta dessa rádio relógio. Pai do céu, socorro. Eu não aguentaria, não. Pior que tem gente que sente falta. Imagina que você deitada aqui e você tem que levantar e de minuto em minuto tem a mulher falando. Pior que sim. Esse era o maravilhoso despertador, hein? Pior que sim. E assim, em 1966 essa rádio foi vendida pra um grupo religioso. Mas, exceto nos domingos, ela mantinha boa parte disso, exceto aos domingos. Em 1996, com a morte do cara que comprou a rádio, ela foi vendida pra outro grupo. E essa característica da rádio relógio foi-se embora. Nossa. Ai, ai. Vamos agora à última curiosidade. O jornal mais antigo. Estamos falando do Repórter Esso. O Repórter Esso que foi... Esse Repórter Esso é famoso, que eu me lembro. Você lembra, mas quando você... Que ano que foi? Em 1942. Sim, mas eu me lembro que quando, na minha infância, eu ouvia falar nesse Repórter Esso. Ouvia? Ouvia. Porque ele acabou... Repórter Esso. Como é que ele falava? Repórter Esso. E ele acabou... Mas, ele acabou deixando de alá em 1966. Uma característica boa desse Repórter Esso é que ele não se limitava a somente ler as notícias. Ele tinha um monte de bordão, os apresentadores, inclusive, alguns dos bordões... Um... Dois dos bordões mais famosos foram... Testemunha ocular da história. E o último... O... Não tô lembrando. Ui, deu branco. É, deu branco. Mas... Faz parte. Vamos seguir. Ele deixou de alá em 1966, com o apresentador A Lágrima, se despedindo. Em lágrimas. Em lágrimas. E assim que foi a história do Repórter Esso. Repórter Esso. Ele deu muitas notícias bombas na época. Sim, sim. Como o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou dormindo na emissora, só pra vocês terem uma ideia. Foi a direção da emissora que o convenceu a ir pra casa. Ele tinha gravado numa fita o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque ele sabia que ia acontecer a qualquer momento, por conta do que estava acontecendo. Mas, quando foi ao fim da Segunda Guerra Mundial, cadê a fita? A Rádio Nacional não achou essa fita. Resultado, a Tupi acabou saindo na frente e anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o povo só acreditou mesmo que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Quando ouviu a notícia no Repórter Esso. Pelo Repórter Esso. Será que o seu cara tinha credibilidade? Muita, muita. E você ainda tem dúvida? Que era o cara, hein? É, sem dúvida. E é assim que o rádio evolui a cada dia. Que ano que foi esse fim da Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial? Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Se tiver alguém assistindo aí o vídeo, comenta se lembra do Repórter Esso anunciando. Mas o Repórter Esso, a não ser que tenha alguém de 70, 80 anos. Porque o Repórter Esso acabou deixando, ó, em 1966. Então, a não ser que tenha algum senhor de idade ou acompanhador, alguma coisa... É, isso que eu tô falando. Vai que tem. Eu acho difícil, mas quem sabe tem. É isso, galera. Fiquem ligados no meu canal. Porque semana que vem tem mais. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.